Música 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 Partimeu era um cego Nada tinha em seu viver Mas mesmo assim com fé Ele esperava E quando ouviu dizer Que Jesus ia passar Na beira do caminho ele gritava A multidão veio clamar, dizia Não me incomode e não vai te ouvir Mas mesmo assim continuou Não deu ouvido a ninguém Ficou ali clamando Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia Ouve-me, Senhor Ouve o meu clamor Me atenta por favor Toda aquela multidão Ia seguindo a Jesus E parte meu de longe da gritava Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim E aquela multidão já não ligava Então Jesus mandou chamar Pro céu Deus que veio logo sem tardar Correndo Então Jesus parou ali E perguntou a ele assim Que queres que eu te faça Jesus, hoje eu quero ter Dá-me hoje a amizade Dá-me hoje a amizade Se mesmo então se fez E Jesus falou Vai a tua fé de salvo Naquela hora A parte meu podendo ver Saltou de alegria em meio a multidão E glorificava o nome de Jesus E dizia eu era sério Agora posso ver Agora posso ver Eu amo Eu me sinto tão feliz em servir a Cristo Nada pode apagar esse grande amor Eu já conheci a verdade, hoje eu existo Deixe esse mundo e venha pro Senhor Todo ser inteligente está servindo Ao grande criador da nossa salvação Se é rico ou pobre, Deus ama sempre igual A maior riqueza é ter a paz geral Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor Se nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor A minha alegria é constante A minha alma sempre alegre está Isso não tem preço, já foi pago Jesus já morreu pra me comprar Deixa essa vida de tristeza Vem correndo logo pra Jesus Ele é amigo e companheiro Quer te abençoar, vem para nós Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor Se nos manda que levemos Se nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.